De passo a passo na vida esportiva O que rolou sempre vencerá Trabalhando o corpo e a alma Seremos fortes um clube de valor Na vitória lutar por lealdade Será sempre o nosso ideal Honraremos a nossa bandeira Suas cores e suas tradições América eu sou, sou tricolor América eu sou, sou tricolor Um cara e um talento seremos campeões Com força da bandeira em nossos corações Somos ribeirinhos, o povo lutador Trazemos no peito o amor Ao tricolor América eu sou, sou 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 tricolor De passo a passo na vida esportiva O que colou sempre vencerá Trabalhando o corpo e a alma Seremos fortes um clube de valor Na vitória lutar com lealdade Será sempre o nosso ideal Honraremos a nossa bandeira Suas luzes, suas tradições América eu sou, sou tricolor América eu sou, sou tricolor Com barra e talento seremos campeões Com a força da bandeira em nossos corações Somos liberinhos, o povo lutador Trazemos no tempo o amor ao tricolor América eu sou, sou tricolor América eu sou, sou tricolor América eu sou, sou tricolor Transcrição e Legendas Pedro Negri